Se você gosta das músicas aqui do nosso estado, deve lembrar do movimento Clube da Luta. Eram encontros de artistas locais para divulgar as composições autorais. As festas estão completando 10 anos e agora uma exposição sobre essa época está acontecendo na capital. Nossa equipe foi conferir de perto esse trabalho e matar a saudade de quem viveu aquela época. Quem vê o antigo casarão do Fios e Formas em forma de ruína, nem imagina que aqui já foi a grande casa da música catarinense. A Ponte Ercílio Luz já foi testemunha de um tempo de glória, de 2006 a 2009, para ser mais exato. Das cordas afinadas e da garganta afiada, um som com um único objetivo, chamar a atenção para a música autoral. Os encontros ficaram conhecidos como Clube da Luta. O Clube da Luta foi um evento musical, um movimento que tentou na época mostrar que as bandas locais tinham qualidade e nos eventos só era possível tocar música autoral. Então o objetivo era a divulgação das bandas daqui, das bandas da grande Florianópolis. E foi pela lente de uma câmera que Cassiano viu tudo isso. E está aqui o resultado de tantos cliques. 700 momentos do Clube da Luta que agora viraram exposição multimídia no Museu da Imagem e do Som de Florianópolis. Nos quadros, algumas das mais de 40 bandas que fizeram parte do Clube da Luta, como Os Berbigão. Era rock, pop, reggae. Os CDs expostos aqui revelam os estilos musicais do movimento. A banda Tijuqueira, de Florianópolis, por exemplo, chegou a fazer turnê na Europa. No Clube da Luta, o movimento era inverso. Os artistas que lutavam por um espaço no cenário musical eram os protagonistas. Os nomes já consagrados, apenas convidados especiais. Normalmente, as bandas do clube abriam um show e um convidado fazia sua apresentação. Por causa disso, cerca de 40 bandas passaram pelo Clube da Luta, além daquelas fixas do movimento e também os seus convidados. Passou shows como Cachorro Grande, o Padarates tocou também em uma edição, os Scroats, o Mecron, o Daca e os Faixas Pretas, Luiz Meira. Várias bandas acabaram passando pelo clube. Aqui neste espaço, o visitante pode acompanhar este documentário, o Clube da Luta, produzido ainda durante o movimento, com entrevistas de participantes e imagens da época. Foi uma oportunidade de conhecer as bandas locais e eu gostei das ideias das oficinas que tem. Achei interessante aos sábados. É, e tem muita coisa mesmo para contar. O movimento ganhou outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e virou manchete de jornal. Fiz com a banda de chuqueira para a turnê Eurotur, que eles fizeram a turnê pela Europa e quiseram fazer um ensaio um pouco mais brasileiro, uma brincadeira assim. Aqui no Planeta Atlântida de 2008, um importante espaço que o Clube da Luta conquistou. Rodrigo era, digamos, integrante desse clube e agora está aproveitando para matar a saudade. Ah, vem lembrança dessa época do Fios de Formas que eu frequentei, que a gente viu os shows, eu também tinha banda nessa época, então relembrar de todos os amigos, a galera que a gente conheceu. Uma das preocupações da exposição é deixar o local bem acessível. De 20 a 25 de setembro vai acontecer a Semana da Inclusão. Esses painéis aqui com as fotos vão descer para facilitar a visão dos cadeirantes. Além disso, tudo aqui tem descrição em braile e os vídeos são todos legendários. Então não dá para deixar de visitar. Ó, vai até o dia 8 de outubro no SIC. E é de graça, viu? Bom recado dado, agora é a minha vez de curtir. E o som é bom, hein? Este é um clipe da banda Da Caverna. Este é um clipe da banda Da Caverna. Curbe da Luta é do para você.